Bom dia irmãos, por aqui Claudino passando e pedindo a Jesus por todos, que Jesus nos ilumine, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos dê saúde, que Jesus nos faça uma pessoa do bem, que Jesus nos dê felicidade, ilumine nossos trabalhos, traga paz e amor em nosso lar, na nossa família, que onde a gente passar nós levemos a paz, o amor, que Jesus nos ensine nos aperdoar, que Jesus nos faça uma pessoa humilde. Tudo que eu estou falando aqui é difícil? Não. Para Jesus nada é difícil. Tudo é possível. Pode ser difícil para nós. Que não queremos, que somos orgulhosos. Porque vocês saibam que o nosso maior defeito é nós acharmos que somos justos, que somos santos e que somos sem defeito. Isso a maioria do povo acha-se isso. A maioria nós achamos que somos santos, que somos justos e somos sem defeito. Estamos completamente enganados. Nós não somos nada disso. Somos o contrário. Não somos santos, somos injustos, somos injustos e somos cheios de defeito. Mas o nosso orgulho, o nosso ego é tão grande que nós se achamos o contrário. Se eu estou magoando alguém, me desculpa. Mas nós achamos o contrário. Nós achamos que somos santos, nós achamos que somos sem defeito e nós achamos que somos justos. Eu sou muito justo, eu sou muito correto. Será que você é justo? Será que você é correto? Eu não tenho defeito. Será que você não tem defeito? Bota seu joelho no chão, pede a Jesus que ele faça uma pessoa humilde. Na hora que você pedir com fé, pedir com fé a Jesus, que ele faça uma pessoa humilde, você vai ver a mudança que vai ter na sua vida. E agora, mais uma vez, vamos pedir a Jesus, vamos rezar um Pai nosso, para toda essa pandemia que está aí, para Jesus retirar isso daqui da gente. Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas não livrai-me do mal. Amém. Amém, Jesus. Amém. E agora, vamos pedir a Jesus, vamos rezar e vamos orar por nossos irmãos que estão necessitando da cura. O coronel Humberto, o subtenente Fernando, o sargento Marcos Ulisses, Cabo Filho, Cabo Maurício, Luzenildo Roberto, a mãe do, a viúva de Zé Cabo Aurélio, a mãe de Nery Van, Jesus, por aquela, aquela menina, Jesus. Levanta ela, Jesus. O sargento Máximo de Caraúbas, saindo via de Rodolfo Fernandes, saindo Wagner de Areide. Tudo isso, Jesus, são irmãos nossos, irmãos do Senhor, que estão precisando da cura. E só o Senhor é de cura, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, justo, honesto, misericordioso. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Obrigado.